Olá a todos, aqui é Irene Goane, sou sapateira, estou localizada na Venda das Águas. Estarei na segunda edição da revista Mais Jovem. Para mim, ser mais jovem é isso, é quebrar os complexos, ir atrás dos teus sonhos, é implementar, na verdade, os teus sonhos, é isso. Acho que é isso.